Olá, tudo bem? Bem, eu não sou um youtuber profissional, então aqui estão minhas coisas de escritório. Se vocês quiserem se inscrever pra um dia eu poder profissionalizar esse negócio e ajeitar um pouquinho esse cantinho, se inscreva. Mas hoje eu vou falar de um cara que teria feito aniversário no último dia 10, no último sábado. Eu já tinha falado dele ano passado, né, que é o Ronnie James D. E o Ronnie James D, ele morreu de câncer em maio de 2010. E ele teria completado aniversário agora no sábado. Ele faz aniversário dia 10. E ele teria feito 79 anos, gente. Ele estaria, assim, no nível Rolling Stones, se o câncer não tivesse pegado ele. E a retrospectiva da carreira do Dio é o seguinte, foram 50 anos de carreira. Ele começou nos anos 50. 50 anos de carreira, ele começou nos anos 50. Sim. Ficou repetitivo isso, mas eu não vou cortar, não. Sim, ele começou no final dos anos 50, né. E ele usava esse nome, Dio, por causa da ancestralidade italiana, né. Que o nome dele era Baravona, né. E ele pegou esse nome de um mafioso, que eu acho que era John Dio, né. Era sempre pra ficar aquela coisa bem italiana, né. E o nome dele era Ronald James Baravona. E ele veio com essa carreira, nos anos 50, depois ele formou uma banda que viria a se tornar o Elf. Que gravou por um tempo, existiu por um tempo como, ó, carro de polícia. Elves, não é Elvis, é The Elvis, Elves, Elves. Tipo, plural de Elf, Elf, né. Aí depois mudaram o nome de Elves pra Elf. E era uma banda muito boa. E que nos anos 70, ela abria para o Deep Purple. Aí o Deep Purple, que é uma banda que eu não fiz nenhum vídeo, que eu tenho que criar coragem pra fazer vídeos, porque é uma coisa estilo Guerra e Paz, sabe. Aquele livro Guerra e Paz, Leão Tolstói, ou então a Bíblia, ou então o Código Civil Brasileiro, comentado. A história do Deep Purple é uma coisa assim. É uma epopeia, né. Com tretas múltiplas, drogas, mortes, sei lá, um monte de coisa louca. E muita gente talentosa, claro, né. Então, o Rich Blackmore, que era o guitarrista do Deep Purple, resolveu sair da banda, sei lá. Deu uma porra louquice, né. E resolveu sair da banda. Não sei se ele ficou de saco cheio do Glenn Hughes e do David Coverdale, né. Aí resolveu se mandar, não quer só ser isso, né. Aí já conheci o Ronnie James Deep. Eles tiveram uma química muito legal. e formaram o Rainbow, né. E que era uma banda maravilhosa de hard rock. E aí o Dio tirou, quer dizer, o Blackmore tirou o Dio, ou o Dio saiu do Rainbow, de livre e espontânea vontade, não sei. Só sei que o Dio não ficou no Rainbow. E o Rainbow chegou e chamou um cara chamado Graham Bonnet, ou Bonnet, sei lá o nome dele. Só sei que cantam. E eles seguiram uma trajetória mais comercial, mais radiofônica. E aí o Dio encontrou no Sunset Street, lá em L.A., Los Angeles, o Tony Iommi, que o Bozzi tinha acabado de sair do Black Sabbath. Aí pronto, vamos lá. Eles fizeram uma jam. Dessa jam saiu o Children of the Sea, que é uma música linda. E o Dio entrou para o Black Sabbath. Exato. E aí vem aquele grande questionamento. Quem é o melhor cantor do Black Sabbath? Aí você pode chegar e pode falar aqui a sua opinião. Vocês podem até tretar aqui, o tanto que seja uma treta de respeito sem palavras, tá, gente? E não me xinguem também, senão eu vou ter que deletar o comentário. Mas tem xingamentos. Porque essa coisa envolve paixão. Envolve. Quem é o melhor cantor do Black Sabbath já teve? Bozzi ou Dio? Eu acho que é o Dio. Porque o Ozzy não tem lá muita técnica. Ele não tem muita presença de palco. Entendeu? As músicas, eles são muito legais. Ele tem uma voz única, etc. Mas o Ozzy, podem me matar. Ele sempre se fiou muito no talento de outros músicos, como os guitarristas. para ter um trabalho de substância. Oh, meu Deus! Quantos escritos eu vou perder com o Tecola de Deus. Olha, eu gosto muito do Ozzy, gente. Eu adoro. Eu vi o Ozzy solo e vi o Ozzy com o Sabbath. Mas eu vi o Dio com o Sabbath. E o Dio, ele tinha muito mais técnica e muito mais presença de palco. Porque o Ozzy, sinto muito. Sinto. I'm sorry. É talvez porque você não tenha sido assim uma pessoa sequelada. Porque o Ozzy é sequelado. E eu não sei há quanto tempo o Ozzy é sequelado. Mas ele é sequelado, por droga. Eu gosto muito do Ozzy, gente. Apenas gosto mais do Dio, desculpa. Mas o Dio também, ele que começou a usar no heavy metal, isso aqui. Muita gente diz que é coisa satadica. E realmente tem uma denominação, assim, que é a igreja Church of Satan. Eles usam isso aqui. Mas eu não sei se ocultistas clássicos usam isso. Eu nunca vi nenhuma referência do Alistair Crowley usando isso aqui. Tem o John Lennon fazendo esse sinal aqui na capa do Sgt. Tappers, né? Mas quem usa isso no palco mesmo era o Dio. Ele usava isso muito no palco. E ele pegou isso da avó dele italiana. Porque lá na Itália eles usam isso pra espantar uma olhada, assim. Tem um negócio, assim, que... Quebrante, né? Espantar quebrante. Você chega e vira pra porta. Pode significar também eu te amo. Eu te amo. Ou pode... I love you, né? Na língua lá. Na língua... De sinais americana, né? Que os rudos mudos usam. Lá nos Estados Unidos. E o Dio usava isso como um símbolo do heavy metal. Porque o Ozzy, ele usava o sinal da paz. We love you. Light your cigarette lighters. Porque esse sotaque bem de Birmingham, né? E o Dio, então, ele sentiu a necessidade de vir com um sinal, assim, marcante também. Porque isso aqui tá até na capa do volume 4 do Black Sabbath. Que, aliás, é o álbum que eu mais amo no mundo. Né? Tá, eu critiquei. Eu disse que considero que o Dio foi o melhor performer que o Ozzy. Assim como o melhor cantor. Ocorre que meu álbum favorito do Black Sabbath é com o Ozzy. É o volume 4. Volume 4. Porque é o meu álbum favorito de todos os tempos. Pra mim não tem álbum melhor que o volume 4 do Black Sabbath. Né? Então, justamente porque isso aqui era muito marcante, o Dio chegou, veio com o sinal da nona. Pra tirar o quebrante, né? O olho burro. Né? E, é, pode ser, aqui no Brasil também significa que uma pessoa, é, foi traída. Né? Exato. Fulano é covo. O pessoal fala essas coisas, né? Mas, é, o Dean Simmons, do que isso chegou, ele tentou registrar isso. Dizendo que ele faz esse simbolante de todo mundo. Porque o Dean Simmons, ele gosta de dinheiro, né? Basicamente, ele só pensa em dinheiro. Né? Assim, desculpa, fãs do Kiss, quantos inscritos eu vou perder, não sei. Mas eu gosto do Kiss muito por causa do Paul Stanley, que tem uma voz linda. Mas, tudo bem, continuamos conversando. Era aniversário do Dio. E eu me lembro que o André Forastieri, que era um crítico musical, e hoje eu acho que ele escreve sobre política, sei lá. Ele fez uma... Nossa, ele escreveu coisas horríveis sobre o Dio. Bem na data da morte do Dio. Coisas horríveis, assim, né? É, atacando a pessoa do Dio por causa da temática que ele usava. Que ele tinha muito essa temática de fantasia. Essa coisa de RPG, né? Dungeons and Dragons. E ele sempre usou isso muito nas músicas. Assim, no Sabbath, até que ele tinha um lado mais sombrio, né? Por exemplo, O mundo é cheio de reis e rainhas que lhe cegam e roubam seus sonhos. É o céu e o inferno. Você é altamente filosófico, cara. Eles te dizem que preto é branco. Que a lua é somente o sol à noite. E que você precisa segurar, guardar o ovo. Que cai. É o céu e o inferno. Cara, isso é um povo. Eu acho super profundo, né? Cara, eu era um grande letrista. Ele saiu do Sabbath. O Tony Ohm me diz que houve problemas. Que o engenheiro de som está na Wikipédia do Dio. O engenheiro de som reclamou, dizendo que fazia as mixes lá do Live Evil, que é um álbum ao vivo. Com repertório do Heaven and Hell e do Mob Rules. E de algumas coisas do Ozzy também. E o engenheiro reclamou, dizendo que o Dio refazia as mixes. Chegava, ia para o estúdio e refazia. E o Dio sempre negou isso. Parece fofoca mesmo do engenheiro de som. Só sei que isso levou à saída do Dio do Black Sabbath. E a carreira solo dele, né? Com Holly Diver, Lock Up the Wolf, Sacred Heart. E essa temática é bastante Dungeons and Dragons, né? Que ele já vinha com essa temática no Rainbow. E ele voltou para o SEBA em 91. Gravou do Rumanizer e esteve aqui no Brasil. Quem esteve nesse show? Deve ter sido muito legal. E aí, por causa de algumas coisinhas da Sharon Osbourne, a grande bruxa do rock, né? Ele acabou saindo da banda. O que aconteceu é que o Ozzy foi fazer uma das inúmeras turnêias de despedida dele e chamou o Saba para abrir um show. Chamou o Black Sabbath. Black Sabbath para abrir para ele. Tipo assim, bem humilhante mesmo, né? E o Tony Homme topou a gig, né? Topou os shows. O Dio achou que era um gostor. Ele achava que o Black Sabbath não era uma banda de abertura, né? Aí eles chamaram o Robert Halford para fazer aqueles shows. E aí terminou que o Dio retornou à carreira solo dele. E o Sabbath foi gravar com o Tony Martin, que também canta muito. Gosto muito dele. Gravou o Cross Purposes, o Forbidden. É muito legal o trabalho do Black Sabbath com o Tony Martin. Eu gosto pra caramba. E o Sabbath fez algumas coisas no Ozfest. E por questões contratuais, quando eles foram gravar novamente, Sharon Osbourne, né? Eles não conseguiram usar o nome Black Sabbath com o Dio. Então eles tiveram que usar o nome Heaven and Hell. Mas era o Black Sabbath. Daqui em Brasília eles estavam anunciando o show Black Sabbath, Black Sabbath. Que fala Black Sabbath, né? Você vai falar Black Sabbath. Você vai falar Black Sabbath, né? Então eu falo Black Sabbath. Aí chega. Aí eu nem acreditei. Eu fui. Foi um maravilhoso o show. Foi um show curto de uma hora. Eu consegui pegar o set list do show, né? Guardei assim pelo menos o set list do dia. Eu tenho. Depois do show eu tava lá. Ai, meu Deus, o set list do Dio. Eu vou me pegar. O Dio olhou para isso. Tem um pouco de energia do Dio aqui. E. Mas naquele mesmo ano, que foi 2009, o Dio foi diagnosticado com câncer. E ele veio a morrer em 2010. E. Teve um memorial. Esse memorial cantou um monte de gente. Cantou o Green Hills. Cantou o. O Jeff Tate. De updates do Queensryche, né? Se alguém quiser saber sobre o Queensryche, me pede. Aí que eu passo um vídeo sobre o Queensryche. Já fui viciada. Já fui obcecada pelo Queensryche. Não sou mais. Há muito tempo eu era uma pessoa obcecada pelo Queensryche. Era uma guitarrista obcecada. E queria formar uma banda do Queensryche. E queria formar uma banda do Queensryche. Uma banda cover de todas as formas possíveis. E, obviamente, nunca achei vocalista. O único que sabia levar o repertório era um que veio a falecer. Não vou citar o nome aqui de Brasília, né? E aí chegaram pra ele. Poxa, você não quer formar uma banda cover do Queensryche? Ah, é? Quanto é que vocês vão pagar? Ah, claro. Não deu certo. Mas, é... Eu acho que o Dio, ele merece um pouco mais... Ele é reverenciado como um grande artista e tudo. Mas, eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito. Assim, um pouco... Ele merecia um pouco mais de crédito. Por quê? Porque... Eu acho que muito do que a gente chama de heavy metal tem a ver com o Dio. Foi cristalizado com o Dio e outras bandas vieram influenciadas e fizeram aquele mesmo tipo de som. Ele se casou duas vezes. Teve um filho. E o filho dele não tem nada a ver com música. Ele adotou. O filho dele é adotado, né? Mas é filho do mesmo jeito. Não tem diferença. Não tem nada a ver com música. O filho dele, acho que é... Climatologista. É um negócio totalmente diferente. Aqui na Wikipédia, tá? Que a carreira dele começou em 1957. Né? E... Aí ele foi pra essa banda The Elves. Elves, não. Elvis. Elves. The Electric Elves. Que depois virou Elvis. E depois Elf. Eu tenho essa ideia do Elf, viu gente? É interessante que tá o Dio de... Tipo, gnomo na floresta e tá... E tá caracterizado de gnomo. E... Depois disso ele foi para o Rainbow. Né? E fica aqui o meu registro. Uma pequena homenagem ao grande Ronald James Dio. Tá? Agora sobre o Black Sabbath. É... Muita gente... Acho que o Sabbath tinha alguma coisa com o ocultismo. Eu acho que não. Pra mim o Black Sabbath, eles apelavam pra essas coisas assim como uma forma de chamar a atenção. Mas em termos de música, de... É... Assim como o Dio também, com por exemplo a capa do Holy Diver. Né? É... Certa simbologia. Era uma coisa bem pra chamar a atenção mesmo. Né? É... É diferente, por exemplo, de você pegar um Led Zeppelin. É bem diferente. O Led Zeppelin realmente nem é ligações fortes com o ocultismo. Né? Como o Jimmy Page tem. Agora eu acho que você não deva ouvir o Led Zeppelin. Claro que não. É música boa. Vai ouvir. Né? Só não deixa sua filha adolescente perto do Jimmy Page. Pelo amor de Deus. Deixa bem longe. Se eu tiver uma filha adolescente, né? Se você for uma menina adolescente, assim, pelo amor de Deus. Coitado com o Jimmy Page. Brincadeira, tá gente? Nem devia ficar brincando com essas coisas, né? Boa. É... O Black Sabbath, eles não tem histórias tão absurdas quanto o do Led Zeppelin, não. É... Não tem a história da grupo do peixe, de grupo namoradinha adolescente, assim, comprovada. De ocultismo. Não tem essas histórias, assim, não, né? É... Os caras eram operários, né? De Birmingham, uma cidade industrial lá na Inglaterra. E o Tony Young, ele perdeu a ponta dos dedos num torno. Né? Ele já tava trabalhando com música e perdeu a ponta dos dedos num torno. Ele achou que nunca mais ia conseguir tocar. E conseguiu uns dedais, assim, de coro, assim, pra conseguir tocar. E ele tem um estilo bastante jazzístico de tocar. Que difere bastante de outros guitarristas do mesmo período. Né? É... O Ozzy também era um cara de família pobre, né? Eles eram operários, assim. Era gente mais dura, mesmo. Da Inglaterra do pós-guerra, que não era um lugar, assim, tão próspero. Né? É... A impressão que eu tenho é que, hoje em dia, a Inglaterra é um lugar com muito mais qualidade de vida do que era nos anos 60, quando eles eram operários, né? E é muito diferente do Led Zeppelin, né? O Led Zeppelin, os caras mesmo eram músicos de estúdio, de set e tal, né? É outra história, outra vibe completamente diferente, assim. Os caras, assim... Eu até me arrisco a dizer, mais sofridos, os caras do Zeppelin, né? Assim, o Dio... Mas o Dio não era, assim, pelo que eu tô vendo, de família operária. Ele sempre foi músico, sempre foi cantor, né? E ele começou tocando trompete, e nessa banda Elf, ele também tocava baixa. Né? Ele era um instrumentista, ele dizia que nunca tinha tido aulas de canto, mas com certeza aulas de música ele teve. Porque ele, em um período aí, eu acho que foi até convidado, então, de acordo com a Wikipédia, que tá aqui, ele ganhou, assim... Ele podia... ele foi aprovado pra estudar na Juilliard, que é uma escola de música que tem lá. Lá tem outras escolas top de música, Berklee, Musicians Institute, Juilliard. É muita escola topzaça de música. Ele foi aceito numa, mas a vibe dele era outra, ele tava atrás de música, né? Pelo que a Wikipédia tá falando, assim, o Dio mesmo admitiu que acabou mesmo se formando a história. Né? E é um cara que faz uma falta do caramba, porque ele tinha uma voz lindíssima, uma técnica única. Era um cara muito legal com os fãs, né? Aqui em Brasília, quando eles estiveram, alguns fãs conseguiram conhecer o Dio e a galera do Sabbath. E quem conheceu, eu não consegui, né? Porque tinha uma chata lá da produção que não deixou a gente se aproximar do palco. A gente chegou bem antes, né? Aí tinha uma chata lá da produção, assim, que não deixou a gente se aproximar do palco. Ela era muito penteira, uma ruiva. Mas quem conseguiu? Teve um cara até que conseguiu autografar, que o Tony Hume autografasse a guitarra dele. Eu vi esse cara chegando, né? Eu acho que ele tocava numa banda chamada Black Rainbow, inclusive. Depois vocês de Brasília me... Por favor, me digam se isso realmente aconteceu. Eu vi ele chegando com a guitarra e era uma Gibson SG, igual a do Tony Hume. Mas quem conseguiu falar com ele disse que o Dio era um cara muito legal. Os caras do Sabbath, não, até que eram mais frios, assim, né? Ingleses, né? E o Dio, não, era muito mais aberto, muito mais afetivo. Então é isso aí. Eu não podia deixar passar o aniversário do Ron James Dio em Branco, né? Então, o que eu recomendo pra escutar? Se você não conhece Dio, se você não conhece Heavy Metal Clássico... Algumas pessoas que me assistem, é gente que gosta de pós-punk, é gente que gosta de Michael Jackson. Então, eu recomendo Heaven and Hell, The Black Sabbath. Tem no Spotify, tem aqui pra escutar. É muito, muito bom. É excelente, assim, em termos técnicos, a gravação, as composições. É um tipo de talento sem firulas. Eu acho que o Heavy Metal, depois dos anos 80, ficou uma coisa muito cheia de firulas. Muito cheia de detalhezinho, né? Muito sofisticada. Perdeu aquela vibe de ir direto ao ponto, né? Então é isso aí, gente. Feliz aniversário, Ron James Dio. Até mais, gente.